E estamos de volta com mais Sea of Stars. Vamos lá, vamos explorar esse vilarejo aqui e descobrir o que está acontecendo aqui com esse tal feiticeiro Malcolm Mood, né? Desde que o ancião entrou, o elevador não voltou, eu imagino que seria preciso pular para descer. Rapaz. Olha, uma loja. O que você tem aí para mim? Bem-vindos ao construtor constilante. Querem descansar? Não. Ah, descansar para encher a mana da gente? Vamos lá. Caramba, que lugar. Ah, dá para cozinhar aqui dentro? Não, estou full. Enfrentar o mago maligno está na lista de coisas que quero fazer. Não imaginei que a gente acabaria tentando salvar uma cidadezinha, mas estamos. Ah, o que tem de mal em ajudar a acabar com a cidadezinha? Vamos descansar. Simbora. Ah, essa situação do Malcolm Mood é tão inconveniente. Eu só quero voltar ao trabalho. Por que está todo mundo zangado com o Malcolm Mood? Não entendo. Ahn... O moinho de água parou de funcionar depois que o Malcolm Mood obstruiu os túneis da ventania. Não tem mais água no poço. Quero muito tomar um banho. Podem ir até as minas para ajudar? É, mano. Tanto que aprender aqui... Beleza. Esse cara fodeou a vida do povo aqui, né? Atrasou a vida de todo mundo nesse lugar aqui. Cara, tudo que essas topeiras têm ornadas em parede são feitas daquele minério verde, né? Tem que ativar alguma coisa aqui para a água rodar, né? Do moinho. Aparentemente. Se essa escultura representa alguma coisa, deve ser algo abstrato. Ah, deve ser porque não está funcionando, né? Parece um... Um poço, sei lá. Aqui dentro não entra. Vamos ter que subir lá e resolver o problema deles. Mas antes eu vou olhar cada lugar aqui, né? Uma mesa muito bem feita. Olha. Ah, não abre. Ai, que ironia. Qual o problema? Preciso das minhas ferramentas para consertar essa porta, mas estão na sala dos fundos e não consigo passar. A alavanca do outro lado parece estar funcionando bem se tiver outro jeito de entrar. Ah, mano. Beleza. A gente vai tentar achar um jeito de entrar aqui para ele. Quem é que guarda as ferramentas dentro? É tipo guardar a chave do carro dentro do carro. É muito idiota, tá ligado? Estava todo mundo correndo para lá e para cá agora há pouco. Adultos são esquisitos. As criancinhas fazendo castelinho. Quando eu crescer, quero trabalhar no subsolo que nem meus pais. Vamos cair aqui. Ah, tem que cair de um lugar mais alto, né? Tem que ser um lugar bem mais alto para cair aqui. Uai, não quebrou. Hum, parece que tem que ser um lugar bem mais alto. Antigo manto topeiro. Se os túneis continuarem obstruídos, o vento vai parar de tocar a melodia da montanha. E o adormecido... E se o adormecido acordar, estamos condenados. É, mano. Aquele dragão lá. Que item é esse que eu catei? Ah, a Chix consegue uma história com esse negócio aqui. Legal. Vocês são mesmo guerreiros de solstice? Que legal. A mamãe disse que não podemos sair, mas aqui dentro é chato, não tem nada para fazer. É. Não posso deixar as crianças saírem nessa situação, é perigoso demais. Pois é. Mais uma lojinha. Questão de saída, que tal comprar uma comida e equipamentos? Vender as pérolas, né? Pronto, ficar rico. Não tem mais o que vender aqui, vamos comprar. Espada. Deixa eu ver. Armadura. Guarda-pó de mineiro. Acho que eu vou comprar para o gordinho, né? Vou comprar para o gordinho o guarda-pó de mineiro. Beleza. Olha. Garante golpes duplos e... Ah, não. Isso aqui é muito roubado. Não vou comprar isso, não. Chances de bloqueio sincronizado. Não. Sai fora. Não. Olha quanta coisa roubada dá para comprar, mano. Para deixar o jogo mais fácil. Sai fora. Quem é que compra essas coisas aí? Devia se envergonhar. Vamos lá. A gente tem que descobrir o método de quebrar aquele lugar ali para a gente passar. Mesmo com todo esse pânico rolando aqui, meu irmão não sai do estúdio dele. Ele não faz nada além de pintar o dia todo. Rapaz, você pinta até que bem. Esse vai ser o meu melhor trabalho. Cara, ele pinta bem. Tem uns itens ali para pegar. Depois eu vou ter que voltar lá naquele lugar. Quando a gente liberar a habilidade de quebrar esses cristais aqui. Vocês são os guerreiros do Sochiço. Espero que consigam derrotar o Malcomood. É, quebrar aqui não vai rolar. Não está quebrando esse lugar aqui. A gente não está nem caindo em cima ali. Sai. Cuidado nas minas. Minas, eu soube que alguém avistou uma salamandra monstruosa. Rapaz. Não tenho medo não. Minas do túnel da ventania. Não tenho medo de porra nenhuma. Lembrete de segurança. Dá um pule para descer. Como assim um pule para descer? Eu sou o perigo para o pad. O senhor é o ancião? Eu sou. E vocês são? Guerreiros do Sochiço. Viemos enfrentar Malcomood. Ora, que maravilha. O que pode nos contar sobre a situação? Não muito receio. Eu só estava tentando fugir da barulheira de todo esse pânico. E aí todos começaram a comemorar como se eu estivesse indo resolver o problema. Ai, mano. Então agora estou preso aqui. Tão redutante em seguir adiante quanto em retornar ao meu povo sem uma solução. Não esquenta, ancião. A gente ajuda. Espero mesmo que sim. Tomem cuidado aí. Malcomood é um mago poderoso. Minas do túnel da ventania. O elevador não vai funcionar até o primeiro moinho de vento ser reativado. Um dos servos do Malcomood deve estar obstruído o túnel de vento dele. Ok. Não dá para empurrar. A gente não tem força para empurrar. Sala de descanso dos mineiros. O que tem aqui? Ah, tem um mineiro aqui. Olá, precisam de alguma coisa para viagem? Não. Não, está tudo bem. Não precisa de nada, não. Obrigado, amigo. Vamos descer e vamos dar uma olhada. Opa! Eita, formiguinho. Inimigo novo. Estou batendo esse bicho aqui. Vulnerável é uma porrada. Ah, não aprendi a se defender da formiga até agora. Acho que ela bate a boca duas, três vezes, aí a gente consegue se defender. Se eu não me engano é isso. Tem que ficar ligado. Ah, beleza. Três furadas na cabeça. Esse foi fácil de se defender. Quase morreu, hein, bicho. Morreu. Aqui vai morrer também. Quer dizer, vai tomar stun, né? Essa musiquinha de combate até que é legal, mas ela me lembra um jogo de corrida. Ela não faz jus a um jogo de RPG, tá ligado? Ou lembra um jogo de luta retro, que não é RPG. Ela é muito agitada, tá ligado? Não que o combate do jogo seja lento, né? Mas vocês entenderam. Quem jogou os jogos retro, talvez seja essa intenção, né? Gerar na gente uma... Uma... Uma nostalgia de jogos retro. E as musiquinhas eram bem nesse estilo. Eu gostava pra caramba, mano. Como que se perdeu, né? Tipo, mudou a tecnologia? Mudou a tecnologia. A gente parou de fazer jogos assim. Às vezes dá pra ver que os caras tentam trazer. Mas meio que não tem mais volta, não. Aí ficam entupindo os RPGs novos com o mundo aberto, que não tem um cachorro pra tu fazer caramba. Os mundo aberto que não tem... Tem um mundo aberto que é tipo... Tu sabe que é vazio. Acho que nem sequer o The Witcher conseguiu cumprir completamente o negócio do mundo aberto. Eu me lembro que o The Witcher... Eles disseram que o clima ia alterar o poder dos monstros. Eu me lembro de um trailer antigo disso aí, há muito tempo atrás. E isso não teve quando o jogo lançou. Posso estar falando merda, mas... Vai chegar um momento em que as empresas... Não importa o quão bom seja o jogo. O mundo aberto, ele vai funcionar da maneira mais boba possível. E só o que a gente vai querer vai ser um bom e velho RPGzinho... Que faz a gente explorar os mapas e fazer tudo direito. Vai ser o que a gente mais vai querer jogar. Vou gastar uma curinha aqui, né? Vamos lá. Ah lá, mano. A formiga bate na boca duas vezes. Não tá fazendo um combo. Ah, é dois pontos. Combo do Garro com ele. Vou meter um Kamehameha aqui. Big Bang Attack. Meu Deus, eu confundo. Coloquem aí nos comentários quantas vezes eu chamei o... O Big Bang do personagem de Kamehameha, mano. Eu não paro de confundir, galera. Tem tesouro aqui. Tem que empurrar alguma coisa pra cá, aparentemente. Aparentemente a gente vai ter que empurrar algo pra cá. Não vai ter como pegar o que tá aqui. Sem fazer isso aí. Ah, uma joia pra colocar aqui. Ah, então é isso. Pra abrir essas passagens que a gente tá achando, tem que ter uma joia pra abrir. Pula. 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 Baú. Olha, minério de âmbar verde. Eu não sabia que existia âmbar de várias cores. Pensei que o próprio nome âmbar fosse o nome de uma cor. Tanto só existisse âmbar de uma cor só. Não sabia. Ou talvez não exista âmbar de outra cor. É só um jogo, né? Calma, mezenga. Rapaz. Vou usar o Lumerangue aqui. Vamos lá. Ah, deu um bom dano. Foi ruim, não. Eu não vou conseguir estunar o bicho. Melhor bater. Na verdade, não são bichos, né? São máquinas. Agora que eu tô vendo. Caramba. Beleza, defendi. Ah, gordinho. Gordinho, cura a gente, gordinho. O gordinho da semana também. Vamos matar aqui. Vamos matar aqui. Eu vou fazer um combo no chefão. Ah, merda. Se eu tiver vivo, eu faço. Ah, vamos lá. Eu tenho que usar a parada da lua aqui. A gente tem que atordoar o chefão. Senão já era. Se a gente não atordoar o chefão, ele vai dar problema. Beleza, agora o gordinho consegue atordoar o chefão. Perfeito. Caramba, mano. Vamos utilizar o combo do Zeo com o gordinho. Vamos lá. Caramba. É bem forte isso aqui, hein? Ah, liberamos um buraco de vento. Fizemos o elevador voltar a funcionar. Ah, vocês restauraram a energia? Acho que já vou indo, então. As minas vão até lá no fundo. Detenham o Malcolm Mood. Tá bom. Vamos descansar aqui. Só preencher a nossa vida. E não precisar gastar alimento, né? Ah, dá pra eu falar com esse bicho enquanto eu tô... Ah, não. Ele só vende as coisas. Eles têm a mesma fala, aparentemente. Ok. Ok. Ligamos aqui a mina. O que tem aqui pra baixo? Ah, não tem como ir, não. Precisa subir as plataformas pra ir. Tá. Eu ativei alguma coisa, né? Tipo... Será que o elevador vai me levar mais pra baixo na mina? Se eu estiver indo errado, eu vou voltar, galera. Eu vou voltar pelo buraco de vento que a gente achou. É, aparentemente não é por aqui, não. Acho que o elevador vai levar a gente pra baixo, não vai? O mesmo que trouxe a gente pra cima. Eu vim aqui. Não. Vamos lá. Vamos pegar o caminho. Esse suga, mas não tem nada a ver. É esse daqui. Vamos lá. Cadê o elevador? Eu vou ter que descer? Caramba, eu tive que pular mais... Agora não tem mais volta, mano. Aqui não tem como fazer. Nada. Vamos lá. Vamos lutar. Estou na formiguinha, né? Não quero apanhar de formiga, não. O arco crescente... Acho que eu vou usar um lumerangue na formiga aqui. Vamos lá. Ah, cacete. Bom, a formiga morreu. Acho que eu defendi com um boneco, hein? O que é estranho, porque sai tudo ao mesmo tempo, né? Nessa habilidade aqui. Ah lá. O pai tá on, cacete. Vamos lá. Bomba, vamos matar os dois. Só matou um, mano. É resistente a fogo. Vida mãe. Tem um baú aqui? Quase que eu não vi, hein? A gente ainda não pode interagir com esses negócios aqui que existem. A gente ainda só tem como olhar para eles. Olha o cacete. Pensei que eu fosse pular nessa plataforma aqui se eu viesse pra cá. A gente tá no fundo da mina, aparentemente, né? Não tem mais pra onde descer. O elevador não desce mais do que aquilo ali. Ah, tá. Isso aqui não tem como empurrar. Eita. Eita. Agora que eu me toquei, né? As minas ficam dentro da montanha que o dragão tá enrolado, né? Eu demorei pra me ligar nisso. Mas é um detalhe maneiro nesse lugar aqui. Provavelmente a gente vai dar de cara com esse dragão em algum momento. Cara, eu nem sei se eu tô indo certo aqui. Sinceramente. Uma fogueira... Não, peraí. Peraí, já tem uma fogueira aqui. Deixa eu voltar a explorar o outro lado. Eu não sou rapidinho assim, não. Vamos dar uma olhada aqui. Esqueci de olhar pra cá. Pra baixo aqui. Ou não tem nada aqui? Acho que não tem nada aqui, né? Eu vim daqui desse... Quer dizer, o lugar quebrou. Eu vim pra cá. Ah, não tem nada pra explorar aqui embaixo. Caramba. Eu jurava que tinha alguma coisa aqui. Beleza, vamos lá. Vamos salvar aqui, porque a gente já tá longe, né? Eu não tenho nada pra fazer aqui. Tenho. Acho que eu vou descansar pra gente... Encher a vida. Não vou cozinhar nada. Não tem como empurrar isso aqui, mano. Eu vou desbloquear a habilidade de empurrar isso aqui. Provavelmente. Provavelmente. Olha só. Bracelete mistral. Aperte R pra liberar rajadas de vento que podem currar blocos. Ó. É isso. Vamos sair catando os tesouros... todinho desse lugar aqui, mano. Que barulho foi esse? Alguma coisa tá vindo. Ok. Chefão. Ahn... Um arco crescente... Pra dar dois tipos de dano. E depois... O gordinho bate. Beleza. Seja lá o que o bicho ia fazer, já não vai mais. Ahn... Vou meter uma esfera nele. Eu não vou sugar o bônus ali de dano. Eu vou guardar. Pra quando eu for combar. Ahn... Acho que já dá pra combar. Defendi. Ahn... Dá pra combar, mas eu não vou combar agora, não. Ahn... Bater normal. Ahn... Bater normal. E bater normal também. Defendi. Ahn... Tá. Meio que... Tá, me dá tudo. Eu vou usar o Lumerangue com ela. Ah, o bicho tá morrendo já. A língua é pra fora. Tadinho do bicho. Fugiu. Duvido que seja a última vez que a veremos. Vamos continuar, alerta. Ahn... Pra cá. Ué, tem como descer aqui. Por que que tem como descer aqui, hein? Vamos lá. Pra cá. Hum... Pera aí. Isso é puzzle. Aí, vem pra cá. Ó, 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 ó. A mente... A mente... A mente mais rápida do oeste. Beleza. Chegamos. Pra cá. Pra cá. Agora eu posso mover os bloquinhos, cara. Chave das minas. Essa chave eu posso usar lá embaixo. Aqui não tem como usar nada, né? Vamos só descer. Um simples braceletezinho. Um poder de empurrar. Ahn... Opa. Ah, não teve como não... Não frigar o combate. Ahn... Eu vou finalizar essa formiga com um Big Bang Attack, né? Como sempre. Nossa, mano. Toma. Vegeta ficaria orgulhoso desse... Desse personagem. Eu ainda não sei desviar do primeiro ataque do bicho. Vou me curar. O gordo vai comer. Dá um dano aqui. Pronto. Matei todo mundo. Esse aí vai morrer... Vai morrer... Pro Zé... Ah, o gordão vai atacar. Morreu, morreu, morreu. Pensei que o Zé eu fosse matar. E mais um bicho. Vai liberar mais um caminho ali, ó. Vai rolar porradaria. Só que tem um problema, né, meus amigos? Vamos usar o Lumerang nesse bicho aqui que tá voando. E rezar pra ele morrer. Ah, droga. Tá. Matar a formiga, né? Eu não vou ter como fazer três ataques de sol naquele bicho ali. Boa, defendi. Cara, eu não acredito que eu defendi isso aqui. Eu não acredito que eu consegui defender. Ah, a formiga não morreu? Tá de sacanagem, formiga. Eu jurava que ela tinha morrido. Defendi. Vou meter um Big Bang Attack nesse bicho. Vamos fazer o combo aqui do... Fazer o combo de cura. Acho o combo de cura melhor, não é? Primeira vez que eu tô usando esse combo de cura. Gostei. Deveras útil esse combo de cura, hein? Eu vou arremessar você pra lá, ô. Vai lá perto dos teus amiguinhos lá. Defendi. Vamos usar a Lua Crescente, vai pegar em todo mundo aqui. Boa, finaliza aqui. Ó, mata aqui. Defendi. Defendi. Eu vou curar todo mundo de novo aqui, mano. Pra gente não gastar energia. Faz o combo de cura. Só pra economizar umas paradinhas aqui. Morreu. Ok. Agora é só subir e resolver os puzzles que tem nesse lugar aqui. Esse aparato tem um moinho de vento nele? Que tal usar o bracelete? Ó, louco. E se eu só assoprasse com a boca ao invés de precisar do bracelete? Será que funcionaria? Será que o jogo... O jogo realmente precisava me dar um bracelete pra fazer essa parte aqui? Não era só o gordinho assoprar? Chegamos em algum lugar aqui, né? Uma coisa que eu achei muito bonita no jogo é sempre a iluminação, mano. E o brilho dos cristais tá muito bonito também. Não é porque você tá numa caverna que o jogo tem que ficar feio, né? E escuro, né? Isso é bem legal. Passei sem lutar. Vamos comer umas refeições aqui pra encher. Vamos comer geléia. Pronto. Pega a sopa de cogumelo aí. Vou matar esses bichos aqui, tá? Não vou esquipar eles pra gente ganhar XP. Não tem por que esquipar inimigo, não. Ele ficou branco, é a impressão minha. O bicho tinha ficado branco, não tinha? Caralho, matou do meio. Aê, quase pegamos um nível aqui. Quase upamos de nível. Se eu pular aqui, eu desço. Vamos continuar. Mais inimigos e mais um bicho ali. Pera aí. Vamos curar só o PM dele pra gente poder usar a bola de fogo nos bichos, que são fracos. Na real... Tá, eu vou parar o chefão porque ele é mais forte. As formigas eu não vou parar, não. Putz, eu não vou conseguir parar o chefão. Agora que eu tô vendo. Eu não tenho... Eu não tenho a magia pra parar o chefão. Mas acho que não tem problema, não, né? Mata a formiga aqui. Ah, eu vou ter sim. Eu vou ter a magia sim. Ah, não vou ter. Droga. O gordinho, ele... Tá na vez da menina. Vou tomar um dano, mano. Defendi. Caramba. Ah, vou bater na broca. Morreu. Acho que é bom bater aqui, né? Não vou conseguir atordoar o bicho, né? Mas vai dar pra dar um dano bom nele. Talvez eu consiga matar ele. Não, faltou um dano bom nele. Não, faltou um pouquinho pra matar. Ai, tomei. Tchau, bicho. Bicho piruleta. O palmo de nível. O palmo de nível. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô forte, não tô? Vou colocar meu ataque mais alto. Acho que agora eu vou pegar mais defesa. Ela vai ficar com ataque alto. Então é bom pegar defesa. Queria pegar defesa física, não mágica. Ponto de mana é importante também. Vou pegar defesa... Defesa mágica? Não tem muito bicho com dano mágico por aí. Vamos pegar ataque mágico com ela. Na real, ela dá mais a dano físico do que ele, né? Vamos pegar ponto de mana. Pra gente poder usar mais o Lumerang. O gordinho tem muita defesa. Vida também. Vou pegar defesa mágica com ele. Ou ataque mágico, né? Pra ele curar mais com a comida. Mas a gente não tá precisando. Defesa é melhor. O Malcomood é um mago da terra, né? Sei lá. Vai que ele dá uns danos de terra forte. Dano mágico. Beleza. Agora com o poder do bracelete. A gente pode resolver os problemas de lá de cima. Acho que não tem nada pra gente olhar aqui. Vambora. Só checando aqui. Vendo se tem alguma coisa. Acho que não tem nada, não. Aqui embaixo tem o quê? Tem nada escondido, não. Vambora. Com o bracelete a gente consegue mexer nos cristais de lá de cima. É pra cá. Vamos lá. Ah! Agora a gente pode mexer nas paradas daqui, né? Agora, se eu não me engano, dá pra mexer em um monte de coisa aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pra cá, pra cima, não é? É pra cá, pra baixo. Ou eu tô viajando? Ah, é. Tinha coisa pra cá, mano. Pra gente mexer. Acho que eu tô viajando, galera. É, não tem coisa aqui. Quer dizer, tem como mexer. Mas não tem nada aqui. Ah, cristal. A joia. Então tinha coisa pra mexer aqui. Vamos ver. Ahn, como é que faz isso aqui chegar aqui? Ahn, vamos lá. Opa. Deixa eu pensar. Pra cá. Eu tenho que fazer isso aqui. Vim pra cá. Pra cá. Pra cá. Ah, tá. Consegui fazer isso aqui. Vim pra cá. Agora vem pra cá. Rapaz, sou o mestre dos puzzles. Consegui fazer cair aqui. Vamos lá. Tomara que seja um puzzle bom. Um item bom. Pra cá. Acho que pra cá, né? Tá bem no meio. Tá bem no meio. Olha. Cinete de negociante. É tipo um... Pode interessar a uma certa comerciante. Tá bom. Tipo uma carteirinha de... De comerciantezinho júnior. Beleza. Vamos pegar. Vamos cortar caminho pelo vento aqui, né? Agora só vai faltar os puzzles de lá de cima. E os puzzles do outro lado do jogo, né? Que a gente não tinha feito. Boa pra cá. Pra cá. Acho que dá pra vir pra cá agora, não dá? Não, não dá. Droga. Mas esse aqui vem. Ia só vir reto aqui, né? Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Acho que eu fiz errado. Eu tenho que fazer ele ficar aqui. Ah, consegui. Deixa eu... Antes de começar qualquer combate, né? Vamos lá. Por aqui. Sanduichão. Pronto. Vambora. Eu deveria ir ali agora. Vamos fazer umas comidas antes de ir pra lá? Porque eu tô pressentindo uma boss fight. E um chefão que vai acabar com a gente ali. Vamos lá. Sopa de cogumelo enche a vida do grupo inteiro? É bom. Muito dano em área. Vamos fazer. Ah, sanduíche é bom. Mas eu queria algo que desse... Esse mexidão de cogumelo é muito bom. Enche vida e mana. Beleza. Terminando com o sanduíche de roast beef, a gente fica preparado pra enfrentar chefão. A gente só usa quando for morrer. Não vou nem descansar, mano. Vambora. Eu vou na audácia. Eu vou na arrogância. Tô nem aí. Vamos lá. Sem medo. Vocês invadiram meu forte? Ah lá. Você é o Malcolm Moody. Por que machucaram o Roque? A Roque. Não é justo. A Roque não vai saber que vocês estão só brincando. Se eu não estiver com ela. Que história é essa? Brincando? Você tá aterrorizando a cidade. É só brincadeira. Mas ninguém é forte o bastante. Ninguém nunca entende. Ninguém te ensinou sobre seus poderes? Magia não é brinquedo, Malcolm Moody. Vocês vieram pra me dar bronca também? Não quero falar com vocês. Machucaram a Roque. Vão embora do meu forte. Eita. Vai ser assim? Não dá pra impedir o Malcolm Moody de atacar. É impossível. Portanto. Usa o Lumerangue aqui e ataca a Roque com duas paradas. Caramba, mano. O último é lento. Tá, vamos lá. Beleza. Impedimos o bichinho dele de atacar. Vamos lá. Big Bang Attack. Ele é forte contra magia. Ela é fraca contra porrada. Quer dizer. Ela é forte contra... Fraca contra magia. Ele é fraca contra porrada. Al que tudo indica é isso. Caramba. Estou conseguindo defender tranquilo aqui. Vou curar o nosso amigo aqui. Se eu precisar curar de novo... Eu vou ter que guardar mana. Ah, ele tomou mais dano, mas o dano é mágico. Sacanagem, hein? Então não vale a pena bater bufado no Malcolm Moody. Só no bicho dele. Cara, eles quase mataram a menina. Vou dar um sanduíche pra ela. Jogar comida na boca dela. Tá. Agora a gente tem que impedir esse bicho de atacar, mas não tem como. O combo não vai impedir o bicho de atacar. Salamandra dele. Eu vou só mandar um Kamehameha aqui. Um Big Bang. Caralho, errei o nome de novo. Me comeu. Caramba. Beleza, consegui. Filho de uma égua, mano. Cura não, né? Vamos usar o combo dele com o Gordinho. Nossa, deu bastante dano, hein? Deu bastante dano de verdade. Vamos usar o Lumerangue. Conseguimos. O quê? Ficaram quatro... Vocês são bem fortes. Vocês também levaram muita bronca quando crianças? Por isso que saíram do seu vilarejo? Escuta, Malcolm Moody. Você por acaso nasceu com poderes especiais? E é uma pena que ninguém tenha conseguido te guiar. Me guiar? Todo mundo só ri de mim porque eu sou diferente. Eles dizem, Malcolm Moody não sabe cavar. Bom, e você já tentou antes? É chato demais. Não quero fazer isso que nem todo mundo. Todo mundo gosta, mas eu não. Tudo é sempre do jeito dos outros. E quando eu tento, eles dizem, Malcolm Moody não é bom. Aí eu desisto. E eles falam, Malcolm Moody é preguiçoso. Eu tenho de... Eu tento de verdade, mas não entendo. Aí fiz um forte pra mostrar pra eles. Oh! Tudo bem, Malcolm Moody. Você não precisa ser igual a todo mundo. O garoto é certo. Você não precisa ser normal. Seja apenas você mesmo. Você é muito bom com magia da terra, certo? Aham. Adoro fazer magia com terra e pedra. Mas todos dizem que não devo fazer isso. Eles só não entendem ainda. Aposto que você poderia ajudá-los muito se quiser. Não quer tentar fazer boas ações em vez disso? Eles só vão rir de mim porque eu não cavo bem. Não. Eles só precisam ver o que você é capaz de fazer. Eu não quero mostrar. Tudo bem, amigão. Leve o tempo que precisar. Eu posso ficar no forte? Claro. Ele é seu, não é? Certo, gente. Certíssimo. É. O seu forte é muito legal. Gosto de vocês. Nesse caso, poderia nos fazer um favorzinho e parar de criar monstros? A Rock não é um monstro. Claro que não. Olha pra ela. Só tá bugada, né? Você entende. Tá bom. Acho que posso fazer uma boa ação com a minha magia. Por enquanto, vou ficar aqui com a Rock. Obrigado. Gosto de vocês. Se cuida, Malcolm Mood. Nada mal, girl. Às vezes a gente só precisa de uma atitude positiva. Olha só pra nós. Restaurando a paz numa cidadezinha. Só que ainda não conseguimos achar o navio. Ilha Espectral. Vamos falar com os aldeões. Aposto que podemos usar o elevador agora. Espero que o elevador não esteja bugado igual o Malcolm Mood e o bichinho dele. O tempo está passando. Está tudo indo bem com os preparativos? Estaremos prontos pro Eclipse. Prontos e empolgados. Receio que nosso aliado esteja hesitando. Devíamos obter uma confirmação definitiva. Eu irei pessoalmente. Três. Cuide pra que tudo corra bem na minha ausência. Caramba! Os guerreiros do solstício retornaram. A ameaça foi contida? Malcolm Hood prometeu parar de obstruir os túneis da ventania. Estamos salvos? Viva! Você devia ter mencionado a sua participação nisso. Eu? Perdão, valente monja. De fato, temos dificuldades em lidar com alguém e com os talentos dele. Bom, vocês deviam ser mais respeitosos de agora em diante. A gente pode não estar aqui pra ajudar se isso acontecer de novo. Entendido. Vocês têm nossa palavra e nossa gratidão. Tem algo que possamos fazer pra lhes retribuir? Estamos procurando uma tripulação de aventureiros que possa nos levar pra outra ilha. Ah, nesse caso, vocês deviam visitar a cidade portuária de Brisk. Fiquem à vontade pra usar o elevador ao sul. Foram vocês que consertaram, afinal. Uma cidade portuária com certeza tem um navio. Tem todo tipo de gente lá. Vocês devem conseguir achar o que precisam. Ah, mal posso esperar. Deve até ter uma taverna. Vamos pelo elevador. Ok, galera. Bom, nós temos os nossos poderes aqui, né? Por que que eu não consigo quebrar as coisas aqui, hein? Dá uma olhada aqui. É, não tá quebrando ali em cima. Então, meio que não tem... Não tem como eu pegar o que eu preciso ali. Tinha mais alguma coisa nessa cidade que a gente só podia fazer agora que a gente tem a bracelete? Eu não me lembro. Eu não tinha nada. Vamos vim aqui primeiro. Nada. Ah! Olha! Tinha! Tinha o item escondido aqui. Será que tem mais alguma outra casa? Aqui não abre. Aqui acho que é outro pedaço do quarto, né? Esse é o meu lugar favorito. Gosto de ficar aqui porque a vista é gordo. Ah, pra cá não tem nada. Será que eu posso empurrar alguma pedra pra cima do negócio ali? Então, a Salamanda era a mascote do Malpomude. Será que... Acho que tem que empurrar alguma coisa pesada aqui em cima, né? Que eu ainda não liberei, por sinal. Vou ter que procurar. Deixa eu ver. Muito obrigado. De hoje em diante a gente vai tomar cuidado com o que fala. Não dá pra empurrar esse gordinho ali em cima, não? Não, não dá, não. Senão ele quebrava o negócio pra gente. É, não tem como. Vamos só descer e dar uma olhada aqui embaixo nas casinhas. Ficou faltando. Ah, tinha a mulher da água aqui, né? Ué. Ah, tem a bomba da água, né? Tem a bomba da água que a gente tinha que resolver o problema também. Vamos lá. Antes da gente encerrar, tem que resolver os probleminhas dos aldeões. Não dá só pra ir embora. Ih, o cara dormindo. Preguiçoso dormindo. Beleza. Ah lá, outra tomando banho. Conseguiram, valeu. Precisava muito. Tome uma recompensa. Caramba. Cara, eu tô ganhando muito desse búzio do arco-íris. Eu nem sei pra que serve isso. Tô vendo um montão. Tô vendo um montão. Bom, é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai continuar a história de onde a gente parou. Eu poderia... Eu poderia... Eu poderia... O cara vai quebrar pedra pra gente. Ah lá. Agora eu posso voltar lá pra cima e explorar. E depois continuar a jornada. Então tá, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo episódio, a gente continua de onde a gente parou, beleza? Fui!